Voltamos com mais programa em tuas mãos e nós sabemos que muitas crianças e adolescentes já se preparam para a sua primeira Eucaristia e por isso a nossa dica da fé de hoje é especial, o livro da primeira comunhão, onde a criança e o adolescente pode registrar todos os momentos importantes da sua catequese, lembrar do nome do seu catequista e guardar todos estes momentos importantes. E ainda é claro, textos de formação para a sua vida cristã. E essa é a nossa dica da fé de hoje e agora você fica com todas as atualizações das redes sociais do quadro Conectados na Rede. Oi gente, hoje é sexta-feira, dia também de quadro Conectados na Rede e a notícia de hoje é para você que evangeliza através dos meios de comunicação. Isso mesmo, vale a pena conferir o edital do Prêmio de Comunicação da CNBB 2016. E para saber mais informações, você pode acessar o site prêmioscomunicação.cnbb.org.br No site você tem acesso a um conteúdo informativo que apresenta cada uma das modalidades que serão premiadas. O prêmio Margarida de Prata é destinado às produções de cinema. Já o microfone de prata incentiva as produções para o rádio. No concurso tem ainda o prêmio Dom Helder Câmara, destinado à produção da mídia impressa, e o prêmio Clara de Assis, que tem por objetivo premiar produções de TV. O regulamento para inscrição também está no site. É só acessar. As inscrições seguem até o dia 31 de dezembro e o anúncio da obra vencedora acontece no dia 8 de abril, lá em Aparecida, em São Paulo. O Conectados na Rede vai ficando por aqui. A gente se encontra na próxima terça-feira. Bom final de semana e até lá! Nós vamos honrar o intervalo comercial, mas não sai daí, porque no próximo bloco tem mais em tuas mãos. O padre Tony Batista, vigário-geral da nossa arquidiocese, vai nos falar sobre a abertura do ano da misericórdia na igreja. Eu aguardo você!